Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal TripFan, Fã de Filmes Velho. É uma série que passa toda sexta-feira na Rede Globo, é FBI. FBI tem duas temporadas, duas temporadas, mas a série passa toda sexta-feira na sessão gola-player na Rede Globo. Seu transmissor original foi de 25 de setembro de 2018, é uma série de drama. Está passando a Rede Globo desde a sexta-feira. Agentes de primeira classe usam todos os seus talentos, intelecto, a perícia técnica, para investigar tenazmente casos de tremenda magnitude, incluindo terrorismo, crime organizado e contra inteligência. Contrata contra inteligência para manter o Nova York dos Estados Unidos em segurança. É uma série de drama e crime que vai passar toda sexta-feira na Rede Globo. Se você gostou, você é só o gola-player. Até a próxima, TripFan. Tchau! E aí, irmão, você trouxe meus poderes. Irmão, Oscar Smith, eu vou ser melhor, vou ser mais forte que você, entregando os meus poderes. Beijo, amigos. Hoje os poderes vão ficar mais forte que você, irmão Oscar Smith. Você é um super-héroe mais forte. E aí, irmão, você é um super-héroe mais forte que você, irmão Oscar Smith. E aí, irmão, você é um super-héroe mais forte que você, irmão Oscar Smith. Oi, irmão. Oi, irmão. Você não pode fazer isso, não. Oh, você esqueceu? Você vai estar escondendo do Tudor, o vilão Tudor. Nosso vilão, nossa história. Vai estar escondendo ele. Não pode postar vídeo na internet, não. Eu tinha esquecido disso. Tá bom. Foi mal. Foi mal. Então, quando eu desgravar a som, eu usei... Ou... Certei a câmera. Isso aqui é bom. É na câmera do meu celular. É na câmera do meu celular, né? Ah, não. Fiquei escondendo e errou demais. Tenho que poder usar os poderes. Sou um super-herói, cara. Pô, não esquece, não. Falou, mano. Fala de postar vídeo na internet. Fiz os seus poderes. Fiz os seus poderes. Poder de raio. Esses raios... Vão te derrotar, Sam. O quê? Raios? Tudor. Seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito... Rápido. Vou te acertar, Tudor. Seu poder é muito fraco. Meu defilo. É muito da hora. Paga esse barril, eu sou. Pode ser fraco. Sério. Você continua ainda muito fraco para um super-herói. Te acertar, Tudor. Você nunca vai me derrotar. Você nunca vai me derrotar. E aí. Irmão, eu tento te ajudar. Tá difícil Tirar a mão na frente Beleza 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 Eu perdi minha maquina Tô precisando de um roteiro para o meu filme Tive uma ideia Se meu filme estivesse na floresta Tivesse um dinossauro Nesse filme tem que Um robô e um dinossauro O Sam vai pegar um avião Pequeno E vai para a floresta Robô Legal Meu robô Tô tirando Começa a tirar Mais Cheguei na palestra Cheguei na palestra O dinossauro O meu irmão Sam Vai dar dois tiros De uma bazuca Do dinossauro O meu irmão O meu irmão Sam O meu irmão O meu irmão É a minha Explode Diz di O meu irmão Descobri Isso é o roteiro do meu filme Servi Oscar Smith Tchau